Para o consumidor, escolher o que levar para casa não é uma decisão tão fácil. Está cada dia mais complicado se virar para garantir um pouco de carne durante as refeições. Os preços nas alturas mudaram os hábitos das pessoas na hora de comprar. Aqui eu estou vendo que você comprou dois pacotes, já deixa dividido para a hora de fazer. A quantidade certinha do dia de todos os dias relacionados. E três dias no caso? Três dias no caso. E é só isso? O consumidor até que busca opções de carne mais baratas para levar para casa. Como essas poções individuais ou para no máximo duas pessoas. Mas hoje, quando a gente pega uma bandejinha como essa aqui, com quatro pedaços pequenos de contrafilé, com aquela gordurinha, a gente até desanima. Com um quilo a R$ 41,99, a bandeja sai por R$ 8,40. E não dá para muita coisa não. Aí eu tinha que fazer uma troca, pesquisando, eu vi que o frango, que está R$ 8,93, isso aqui está R$ 10,00, isso aqui rende mais. Aí eu achei mais em conta pegar o frango e vou devolver aquilo ali, a linguiça calabresa. Além de indigesto, o consumidor já sentiu uma diferença grande no preço da carne entre os açougues. O valor médio de todos, ainda que alto, não sofre grande variação. Dependendo do bairro, às vezes a bebida é mais barata, comida, carne. Eu acho que depende muito do bairro. Essa diferença de preços foi comprovada por um levantamento feito pelo Procon Goiás. A variação, segundo a pesquisa, chega a quase 90% nos 26 tipos de carne analisados. A maior delas foi no quilo do filé mignon, 89,38%. O preço encontrado foi entre R$ 49,90 e R$ 94,50. Em seguida, o corte do largato, com uma oscilação de R$ 28,99 a R$ 52,50. 81,10% de um lugar para o outro. Já a picanha pode ficar até 63% mais salgada, se uma boa pesquisa não for feita. Entre R$ 49,90 e R$ 81,50. É muito importante, sim, que o consumidor pesquise os preços antes de comprar. Aproveita aqueles dias de promoção, onde é vantajoso comprar esses produtos dentro do supermercado também. Observar sempre as condições de higiene, tanto do local, como também dos funcionários que estão manuseando esses produtos. Olha, está difícil, né? Porque até para pesquisar, a gente até tem que gastar para poder sair e pesquisar. Vai no mercado mais longe, gasta combustível, gasta o ônibus e está um absurdo, né?